A CIDADE NO BRASIL 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 A ver, para mim é que vai A ver, sim, subara É para a gente, a ver A ver, para mim é que vai A ver, para mim é que vai Cedrinha 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 Olá, 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 olá Secú, olá, olá Mais um amor, olá Não lhe abenço Vámos linda, olá Um burro 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 babu Tem dança ela birubu Távam bamba melancé Toda gaba que todada vi Jaia si melar que das natângue Hára maglá, é ó, atangé Máulá humá, úlá, atangé Máulá humá, úlá, atangé